Olá meus gináticos no cozinhando hoje com a Lili eu venho com doce de leite caseiro sabe aquele doce de leite que serve de fazer bolo tortas bolo de pote ou até mesmo comer com torrada é este daqui eu peguei essa receita no canal da Babi porque eu queria fazer um bolo de doce de leite e essa receita caiu na hora certa então sem mais delongas vamos lá para o vídeo e vamos lá para os nossos ingredientes vamos precisar de uma caixa um litro de leite uma colher de sobremesa de essência de baunilha três colheres de amido de milho duas xícaras e meia ou 500 gramas de açúcar e meia a caixa de leite condensado que é por último então vamos lá para nossa panelita bom meus amores na panela eu vou despejar todo o açúcar e a gente vai deixar esse açúcar virar um caramelo deixar ele aí quietinho bonitinho quando ele virar um caramelo é que a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes a cor do seu doce de leite quem vai definir é vocês tá já começou a derreter só tenha cuidado para não queimar esse açúcar porque senão vai dar um gosto de queimado no seu doce de leite e aí A CIDADE NO BRASIL Bom meus amores, vocês viram aí né, quando ele começa a criar aqueles gruminhos, ficar duro, eu não paro de mexer para não queimar esse caramelo. E agora, já está quase no ponto de caramelo, eu vou só mesmo esperar esses gruminhos de açúcar dissolver para que a gente venha a prosseguir com a receita. Tá, demora um pouquinho o açúcar para dissolver, o meu açúcar ficou um pouco escuro, é por causa realmente do açúcar que é escuro, tá, mas dá tudo certo. Música Coloca o leite aos poucos, não se preocupe que esses grumos duros que ficam vai dissolver. Então você coloca aos poucos o leite, certo? E quando você sentir que está engrossando, você coloca mais o leite. E aos poucos mesmo e com cuidado, tá, até que esse açúcar se dissolva todo. Como eu falei, o que fica na lateral, não se preocupe que ele vai dissolver. Você vai passando a calda quente na lateral, que ele vai dissolver por completo. Música 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 Depois que você colocar o leite todo, dissolver todo o açúcar que está na panela, que esse leite começar a ferver e você sentir que ele começou a dar aquela engrossadinha, vamos lá acrescentar as três colheres de amido de milho e eu coloquei a colher de essência de baumilha já nesse leite com amido, tá? Separei um pouquinho do leite e dissolvi aí o amido de milho com a colher de essência de baumilha. E vou mexer aí por aproximadamente de cinco a dez minutos. Vou continuar mexendo e quando ele começar a engrossar, eu vou mexer por mais cinco minutos para que esse amido cozinhe totalmente. Assim sua receita não fica com gosto de mingau, tá? Tem que deixar esse amido cozinhar. Bom, meus amores, ele já está no ponto que eu quero, que é um ponto que dê para rechear. Se vocês quiserem mais grosso, você acrescenta quatro colheres de amido de milho. Eu botei só três, tá? E agora que ele começou a borbulhar, começou a ferver, eu vou mexer esse creme por mais cinco minutos para que o amido de milho cozinhe. Minhas receitas não ficam com gosto de mingau, porque eu deixo o amido cozinhar bastante, tá? E depois de cinco minutos, eu vou desligar o fogo e continuar mexendo aí até amornar. Bom, meus amores, eu vou despejar todo o meu baldo da minha batedeira. Não repare na bichinha, que a bichinha é aquela veinha de guerra, tá? Ela já vai ser aposentada em breve. Então, eu vou despejar todo o meu doce de leite aí, cobrir com um saco plástico ou papel filme e vou deixar esfriar totalmente antes de levar na geladeira. Quando estiver totalmente esfriado, eu vou levar na geladeira por oito horas para a gente aí continuar a nossa receita. Bom, Minaticos, acabei de tirar da geladeira o nosso doce de leite. Eu acabei deixando de um dia para o outro, porque quando ele esfriou totalmente, já era dez horas da noite. Então, eu resolvi colocar na geladeira e deixar ela lá de um dia para o outro, tá? E agora a gente vai bater esse doce de leite com meia caixa de leite condensado na batedeira, tá? Pode usar qualquer batedeira que você estiver aí em casa. Ou se você não tiver batedeira, bate no liquidificador. Essa é a minha veinha de guerra, tá? Ela tá aí comigo já há mais ou menos seis anos. Já vou aposentar a coitada que está pedindo. E agora eu vou acrescentar meia caixa de leite condensado. Se você quiser uma coisa mais doce, você coloca uma caixa. Mas se você colocar uma caixa, eu percebi que ele fica mais ralo, tá? E se você quiser um negócio mais grossinho, como eu falei, acrescenta um pouco mais de amido de milho. Eu vou deixar bater aí por mais ou menos uns três a cinco minutinhos para que bata bem e fique aquela pastinha bem homogênea. E, gente, o cheiro de baumilha fica maravilhoso. Ah, eu coloquei uma colher de sopa de baumilha, mas coloca só uma colherzinha de sobremesa, porque senão vai ficar com muito gosto de essência de baumilha. Mas aí fica a gosto de cada um. E é só bater. Bom, meus amores, eu bati o nosso doce de leite por cinco minutos na batedeira. E eu usei meia caixinha de leite condensado. E eu coloco nesses potinhos para poder guardar. Que são os potinhos que eu compro para comer doce de leite. Gente, eu fiz esse doce de leite para fazer uma torta que uma amiga minha me pediu com pão de ló. E ficou sensacional. Todo mundo gostou, todo mundo aprovou. Tá? O meu doce de leite aqui rendeu mais ou menos mil e trezentas quilogramas. Muito doce de leite. Dá para confeitar um pão de ló de dois andares normal. Tá? O recheio fica maravilhoso. Eu conservo esse doce de leite na geladeira. E ele dura em média 15 dias. Bem conservado. Bem tampado. Certo, meus amores? Então é isso aí. Mais um receita para vocês. Doce de leite caseiro. Espero que você goste de mais um vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Dê like. Deixa aqui embaixo o seu comentário, tá? E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo.